Salve, salve nação Tricolor, meu nome é Rafael, tudo bem com vocês? Hoje nós já estamos trazendo aqui a notícia de Crespo, que não é mais treinador de São Paulo Vamos falar sobre Rogério, que pode estar alinhavado para ser o próximo treinador Vamos trocar essa ideia, você não é inscrito ainda, já se inscreva, aperta o botãozinho vermelho de se inscrever Aperta a sinélica para ficar dentro de todos os vídeos, temos vídeos todos os dias trazendo notícia do nosso Tricolor E você que já faz parte do canal, já peça aquele like aí no comecinho do vídeo, que ajuda muito E vamos que vamos para o vídeo, vamos trocar aquela ideia sobre o nosso Tricolor Já quero começar falando né, a nossa situação é crítica, muito bem Só que isso vem acontecendo há muito tempo Vocês lembram da época do nenê? Da panelinha do nenê? Já começou naquela época? Isso aí vem vindo, que a maioria desses jogadores faz parte dessa época também Tá? Então quer dizer, isso aí já tem que começar a ir cortando né Aí cortando De manhã nós trouxemos um vídeo Sobre do empresário Do Benítez né Que botou a boca no trambone falando do Crespo né Um tempo antes foi o Orejuela E antes do Orejuela Foi o Éder Isso veio acarretando e a alegação da diretoria É que o Crespo perdeu o vestiário né E comando a nossa diretoria também não tem tá Porque se fosse pau-ferro tá Aquela diretoria pelo certo Garanto que desde a hora que vocês pegaram Vocês já teriam dispensado vários jogadores Não, ainda renovaram com muitos aí Tá que faz essa panelada Ganha um dinheirão pra não jogar Porque quem joga é só a maioria as gurizada da base Né Diretoria tem que se ligar nisso aí também tá Abre o olho E será que Se vir Rogério Vai dar conta Hã E outra Também Já quero Já vou dizendo antemão Benítez E o Orejuela Tem que ser afastado É o mínimo Tá Porque os dois meteram a boca no trambone E o outro Não só ficar Já também Deixar na geladeira O Éder Também aí Tá Todo jogador que já vem escancarando Vem arrebentando Botando mesmo Né No ventilador O São Paulo já tem que ir fazendo isso aí Botar cabresto E também já pegar aqueles que tá indo No Maria vai com as outras Também chamar na orelha Tá Porque quem comanda Quem tem que mandar Tá É o São Paulo É da onde eles recebem o dinheiro Não é como eles querem É como o São Paulo quer Já tem que botar a ordem nisso aí Tá Porque tá uma bagunça Tá cada vez pior Tá Então saiu a demissão do crespo E nos bastidores Tá A gente veio estudando até agora Já vários canais Já soltou Já pra trazer mais Anunciado pra vocês Tá E cada Dez, vinte minutos Que a gente tá aqui em cima Tá de olho pra trazer pra vocês Que não é fácil pra trazer as notícias Tem que ficar de olho O nome do Rogério Tá ganhando cada vez mais força Tá Foi mandado proposta Globo.com Não, isso aí Isso aí no bastidor Já vem dizendo Que isso aí Já vem apalavrado Tá As coisas já estavam alinhavadas Então Rogério Se você já estava alinhavado Também ajuda a derrubar o treinador Você já tem que assumir contra o Corinthians Agora tu tem que ter peito também Agora vai querer deixar queimar dois jogos O Ceará e o Corinthians Que provavelmente Já vamos queimar dois jogos Toma o treze Vamos ficar com onze Quer dizer que dois Pode ser que nós perca Daí Aí nós entra na zona de rebaixamento E daí Aí se Se leva dez jogos Para recuperar o time Pronto Toma a segunda Analisaram tudo também Porque Era Ó É mais dinheiro Mas era mais fácil tirar Os frutos ruins Tá Os caras que fazem panela Os caras que estão derrubando o treinador Atrás de treinador Tá Joga um pouquinho Daqui a pouco não gosta Aí tirar fora Tá Quem paga São Paulo Não é eles Mas são tudo funcionários Do São Paulo Que aí vocês São os comandantes Júlio Casares Belmonte Muricy Que é a parte técnica Parte de treinador Não é tua responsabilidade E agora E agora Muricy Mas vem a pergunta Já tem que Agora eu quero ver Se Júlio Casares Muricy Vai vir na coletiva Eu quero Eu tô esperando Pra ver O que que vocês vão falar Tá Tão só esperando Vai deixando a opinião De vocês aí E eu já tô deixando a minha Tô me desabafando aqui E eu quero saber De vocês Já vai deixando aquele like Não se inscreveu Eu já se inscrevo Tá E o Rogério Vocês acham que vai dar certo Que é o único nome plausível Parece que tem Na mesa da diretoria Porque Os outros Que falaram aí Que tá disponível Pro mercado Não tem nem como Já é Já é falado Pra não Nem trazer Aquele Do Atlético Paranaense O português Né Não tem Trinta e oito anos Os carros Vão mastigar ele Né Estão falando Falaram no Voivoda Também Voivoda é outro Que não vem Porque vai ser Mastigado A hora que chegar aqui E trabalho Bom também O Rogério Também fez Lá no Fortaleza Na real Foi o Rogério Que começou Né Eu quero ver Só o que Que vai dar Nesse desenrolar Aí Me espero Eu vou torcer Porque eu sou torcedor Acredito Então na hora Que o nosso time Sai dessa Mas eu acho Que o começo Da atitude Foi Foi meio Bisonha Tinha que demitir Sim Os preparadores físicos Que eu venho falando Muito tempo Aqui Segurar Seu Crespo Tirar esses caras Porque com certeza O Crespo também Já viu Que os caras Não servem Já estava Dando oportunidade Para todos Tirar esses caras Que é isso Que vem destruindo O nosso time Não adianta Ficar trocando Treinador Se os caras As cobras Continuam ali Picando E soltando Veneno Não vai adiantar Tá Porque o Rogério Se atrapalhou Em dois times Com panela Foi pro Cruzeiro Ficou oito jogos Tem que sair fora Veio pro Flamengo Todo mundo Viu o que Que estava fazendo Lá A panela Derrubou Derrubou O Rogério E agora O Rogério Aqui Vai conseguir Dar volta Na panela Do São Paulo Que é muitos anos É uma panela Velha Já Fica a minha Pergunta Deixa Deixa o comentário De vocês Se inscreva Quem não se inscreveu Deixa aquele like Salve Salve Nação É nós Amanhã Nós estamos aí Com o pré-jogo Trazendo todas As notícias Pra vocês Tudo a par Do que está acontecendo No nosso Tricolor Salve Salve Nação É nós Tricolor 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 Tricolor